Vai, assim tu me excita, assim tu me excita, assim tu me excita Oi, chapatinho de beck, tá vendo e ela na brisa? Foi aí que eu percebi que eu esqueci a camisinha Oi, chapatinho de beck, tá vendo e ela na brisa? Foi aí que eu percebi que eu esqueci a camisinha Toma na fé, toma na fé, cuspida, na buce, pisa Toma na fé, cuspida, na buce, pisa Toma na fé, cuspida, na buce, pisa O que acontece com a pepeca dessa mina é coisa louca Divo de branca fica rosa, div de rosa fica roxa Suga todo meu piru, se engasga com jato de porra Engasga com jato de porra Suga todo meu piru, se engasga com jato de porra O gato do meu piro se engasga com jato de porra Ai, se dormir esse. Oi, chapatinho de bec, tá velho e ela na brisa? Foi ai que eu percebi que eu esqueci a camisinha. Oi, chapatinho de bec, tá velho e ela na brisa? Foi ai que eu percebi que eu esqueci a camisinha. Toma na... Toma na vinha cuspida, na você bise Toma na vinha cuspida, na bacana O que acontece com a pepeca dessa mina é coisa louca De branca fica rosa, de rosa fica roxa Suga todo meu peru, se engasga com jato de porra Suga todo meu peru, se engasga com jato de porra Suga todo meu peru, se engasga com jato de porra Suga todo meu peru, se engasga com jato de porra